A mamografia é um exame radiológico, é um raio-x das mamas, com a finalidade de identificar as estruturas habituais da mama, como, por exemplo, glândulas, tecidos conectivos, ductos mamários, e com essa identificação desses tecidos, encontrar ou uma lesão penigna ou, eventualmente, uma lesão maligna. Bem, a mamografia de rastramento é o exame que é feito em mulheres que não têm nenhum sinal e sintoma. São as mulheres assintomáticas que realizam esse exame, periodicamente, a partir de uma determinada idade, com a finalidade de, eventualmente, encontrar alguma alteração. No caso, a alteração que se procura são as lesões, tipo o câncer. A mamografia diagnóstica é motivada por alguma alteração, algum sinal e sintoma que a mulher tenha, pode ser um caroço na mama, uma alteração da pele da mama, uma alteração do mamilo, e que, a partir dessas alterações, o exame é feito para identificar se existe alguma alteração benigna ou, eventualmente, alguma alteração maligna da mama. A mamografia de rastramento, ela pode ser indicada para vários grupos populacionais. Existe um debate, assim, internacional de que população seria elegível para essa mamografia de rastramento. O que se sabe é que a população abaixo de 40 anos e acima de 75 anos, elas não são elegíveis para realizar a mamografia de rastramento. A população de 40 a 49 e a população de 70 a 74 anos, existe uma certa discussão, uma certa polêmica, se essa população deve ser submetida à mamografia de rastramento. Então, essas recomendações, elas variam entre diferentes países e, mesmo aqui no Brasil, diferentes sociedades, organizações e instituições, algumas recomendam, outras não recomendam a mamografia nessa faixa etária. O que é comum para todo mundo, inclusive aqui no Brasil, é que ela deve ser recomendada para a população feminina de 50 a 69 anos. O que é comum para todo mundo, inclusive aqui no Brasil,